Uma pomba, duas pombas, três pombinhas a voar Uma é minha e outra é tua, outra é de quem a apanhar Oh minha, pombinha branca, e onde queres tu que eu vá? É de noite, paz e escuro, tenho medo e não vou lá Tenho medo e não vou lá, tenho medo e lá não vou Oh minha, pombinha branca, pra te amar ainda aqui estou Oh minha noite, a meia noite, e a meia noite seria Ouvi cantar uma pomba no coração de Maria Oh minha, pombinha branca, e onde queres tu que eu vá? É de noite, paz e escuro, tenho medo e não vou lá Tenho medo e não vou lá, tenho medo e lá não vou Oh minha, pombinha branca, pra te amar ainda aqui estou Oh minha, pombinha branca, pra te amar ainda aqui estou